Esse terreno, aquela tua área que você fazia lá com o Verde, a ideia é prolongar ela. Celso, como você é sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça. Mas eu sou sonhador, não é de graça. Não vai ficar sonhando, alguém sabe que alguém vai dar a você, não é porque o terreno é meu. Não é de mim. Esse terreno está tão difícil de mim, que hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria, como eu tinha antes. Mas quem vai dar isso pra você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha. Deixa de ser artista, não sonha.